O que é o futuro? Que as águas venham a abençoar, a beleza de ser natural, esse é o Vale Rural. A maior festado vale papija, papija. De 4 a 13 de julho na Escola Agrícola de Jacareí com dois shows por dia. A maior festado vale papija. Realização Sindicato Rural de Jacareí. A bandeira do nosso estado, a bandeira da nossa cidade, a bandeira do sindicato rural, a bandeira da papija, a nossa festa. E a imaculada Senhora Amarecida. Ó Senhora Amarecida. E a imaculada Senhora Amarecida. E a imaculada Senhora Amarecida. A imaculada Senhora Amarecida. Amém. 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 Mãe de todos nós Humildemente eu te peço nesta oração Proteja assim Nossa Senhora Aparecida O nosso povo, a nossa comissão de festa Todos os participantes As meninas que participam Carregando as bandeiras, o pessoal A comissão feminina, a organização Os cavaleiros estão lá no fundo reunidos Simbolizando amizade entre o homem E os animais que foram colhidos junto conosco Na mesma arca, a arca de Noé Sabe pessoal O coração de mãe Ele acolhe todos os problemas Os momentos difíceis E só uma mãe Com seu coração poderoso Pode entender Tudo aquilo que o seu filho precisa Tudo aquilo que o seu filho deseja Só com o seu olhar Só com o seu amor Com o seu carinho Recebemos Em nosso altar A mãe do pobre A mãe do rico A mãe de todos os amores Nossa Senhora De Aparecida E ela venha Em espírito Estar aqui conosco Nesse momento Nesse momento De pé Gostaríamos de ouvir Nesse instante A saudação Gostaria do carinho do povo Também uma salva de palmas Ao padre João Osmar Inicia seu trabalho A partir de agora Bom dia Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Amém Meus queridos amigos Irmãos e irmãs Mais uma vez Deus Nos escolheu Para estar ao seu lado Aos pés da imagem Da padroeira do Brasil Nossa Senhora Aparecida Nos reunimos Para louvá-la Para agradecer E para que ela possa abençoar A nossa casa A nossa família O nosso trabalho Para agradecer também A festa que tivemos Agradecer a Deus Por esses dez dias De festa Em Jacareí O povo de Deus Reunido Para agradecer Nesse momento Eu gostaria Que um grupo de pessoas Estar à minha esquerda Adentrasse ao recinto Um pouco de rosas Recordando Recordando todo o povo brasileiro Que vai à Aparecida Vamos cantar a Romaria Lembrando o povo brasileiro Que sai da sua casa Indo até a Nossa Senhora Aparecida Número um do folhete Número um do folhete Todos cantando Sobre o meu cavalo Bem bonito Bem bonito Minha mãe solidão Minha mãe solidão Minha mãe solidão Descatei Descatei Me joguei Inventi Desisti Cria sorte Eu não sei Nunca vi Volta E vira E não É Maravilha Vai Vem Ilumina Minha Escura E funda O treino Minha Vida Oh Vai Filha Filha Vida Vora Sem Nada Vida E Aparecida Ilumina Minha Escura E funda O treino Minha Vida 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 Não Porém Que eu Viesse Aqui Pra pedir De Rom Maria Cresce Para Descabendo Como eu Não Sei Cresce Só queria Mostrar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Solta Em Minha Minha Vida 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 Ilumina Minha Vida 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 Nossa Senhora a nossa celebração. Tudo na nossa vida só vai bem se Ele estiver na nossa frente. Se o nosso Pai do Céu estiver na nossa frente, tudo vai bem. Mesmo nos momentos difíceis, nos momentos de cruzes, se Ele estiver, a alegria é a mesma, mesmo no sofrimento. Então vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. O som de fundo pode ser mais baixo um pouquinho. Obrigado, Luiz de Sol. Meus queridos, vamos pedir perdão a Deus dos nossos pecados, para que este nosso encontro possa produzir frutos, não somente em nós, mas também nas pessoas que fazem parte da nossa vida. Pedir perdão a Deus, pelas vezes que eu não vivi bem, pelas vezes que eu não celebrei bem a minha vida. Eu não amei, eu não coloquei o amor acima de tudo. Pedir perdão a Deus, pelas vezes que eu atrapalhei alguém ser feliz. Quantas vezes eu egoisticamente atrapalho alguém ser feliz. Particularmente, eu peço perdão a todas as pessoas, que um dia eu atrapalhei a ser feliz. Peço perdão também a comissão de festa, comissão organizadora, pelas vezes que durante esse tempo que estou com vocês, não colaborei mais, para que a festa de vocês, fosse melhor. Mas vocês podem ter a certeza, durante os dez dias, a minha presença foi de carinho, com a pessoa de vocês. Então vamos pedir perdão, com o grupo de canto, pedindo perdão, cantando o ato penitencial. Senhor, que viesse salvar, com os corações arrependidos. Pedade, pedade, pedade de nós. Pedade, pedade, pedade de nós. Oh, Cristo, que viesse chamar, os pecadores humilhados. Pedade, pedade, pedade de nós. Pedade, pedade, pedade de nós. Pedade, pedade de nós. Pedade, pedade, pedade de nós. Deus todo misericordioso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida eterna. Amém. Então, uma perguntinha, bem baixinha. Deus está aqui? Está? Está. Ele existe? Ele existe? Ele existe. De verdade? De verdade. Vamos cantar o número 3 do nosso boleto. Deus existe? Ele está no meio. E por nós, em Deus numa cruz. O que você quer dizer isso? Oh, Deus. Quero saber por quê. Não acreditas? Senhor, por que não aceitas que existe uma força que move-nos para o bem? Eu quero você ter, a fé me convém, mas não é de conveniência que vive o que está. Só que bem que está naquele que morreu por nós, irmãs. Agora sim, Deus existe. Deus existe, Ele está no meio de nós, e por nós tem Deus uma cruz para pagar os nossos pecados de medos cristãos. Deus existe, e eu posso chorar, se a Ele entregar o meu coração. Deus existe, e eu posso chorar, se a Ele entregar o meu coração. Deus existe, e Ele está no meio de nós, e por nós tem Deus uma cruz para pagar os nossos pecados de medos cristãos. Deus existe, e eu posso chorar, se a Ele entregar o meu coração. Deus existe, e eu posso chorar, se a Ele entregar o meu coração. Deus existe, e eu posso chorar, se a Ele entregar o meu coração. Deus tem um coração para cada pessoa. Deus existe, e eu posso chorar o meu coração. Não sei se vai dar, mas se não der, você que está próximo do outro, dê pelo menos uma pétala de rosa para o vizinho que não tem. Tudo bem? Mas vamos tentar distribuir uma rosa para cada pessoa que hoje veio rezar esta Santa Missa, Celebrando a 15ª Fapija Os 15 anos Ó Deus Todo-Poderoso Nós vos rogamos E derrameis a vossa benção Sobre estas rosas E vos ignais nutrir Com elementos do ar e das chuvas Concedei Que o vosso povo Saiba sempre agradecer Os favores de vós recebidos Por Cristo nosso Senhor Amém Então bem rapidinho, quem puder Receba uma rosa Da comissão organizadora da festa Agradecendo com bastante calma E bastante calma Quem não der, depois reparte as rosas Está bem? Alguém do fundo Passa pela arquibancada Enquanto isto, vamos agradecer a Deus Cantando A montanha Número 9 do nosso paleta Número 9 Número 9 do nosso paleta Número 9 do nosso paleta Para o mundo me ouvir e acompanhar Toda a minha estela vai ajudar A mostrar como é o meu grito de amor e de fé Eu vou pedir que as estrelas não parem de brilhar Que as crianças não deixem de sorrir E que os homens jamais fiestam sem agradecer Por isso eu vou pedir que eu possa ver Que seria de mim sem a fé que eu tenho em você Por mais que eu sou pra ser obrigado, Senhor, que eu chore Obrigado, Senhor, que eu sou de saber Que o risco de vossa carne eu me levo a poder Mais uma vez Obrigado, Senhor, outro dia Obrigado, Senhor, que eu nasci Obrigado, Senhor, agradeço Obrigado, Senhor Por isso eu digo Obrigado, Senhor, pelas estrelas Obrigado, Senhor, pelo sorriso Obrigado, Senhor, agradeço Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor, por tudo dia Obrigado, Senhor, provolezan Obrigado, Senhor, a perda Obrigado, Senhor, agradeço Obrigado, Senhor Por isso eu digo, obrigado Senhor, pelo sorriso, obrigado Senhor, teu perdão, obrigado Senhor, agradeço, obrigado Senhor. Mais uma vez, obrigado Senhor, pela natureza, obrigado Senhor, pelo sorriso, obrigado Senhor, agradeço, obrigado Senhor. Rosas vermelhas, rosa, sinal de carinho, sinal de amor, sinal de entrega. Como eu gostaria de ter milhões de rosas vermelhas para espalhar com este mundo afora, este mundo cheio de ódio, de discórdia e de dizer, receba esta rosa de respeito a você e a pessoa humana. Para destruir todo o espírito de maldade e de discórdia e de ódio. Portanto, faremos isso sim um dia. Isto não é utopias e nem sonhos, mas sim esperanças. O dia que todos nós descobrimos a força de Deus que existe em nós, como disse Gandhi, o grande líder em chinês. Se os cristãos soubessem a força que existe em cada coração e acredita, o mundo seria diferente. Então, convidaria vocês para cantarmos juntos número 7 do nosso folhão. Número 7. Se eu estou aqui, neste altar, eu sinto a força que existe em cada coração e acredita, o mundo seria diferente. Se eu estou aqui, neste altar, eu sinto a força que existe em cada coração e acredita, o mundo seria diferente. Se eu estou aqui, neste altar, eu sinto a força que existe em cada coração e acredita, o mundo seria diferente. Se eu estou aqui, neste altar, eu sinto a força que existe em cada coração e acredita, o mundo seria diferente. Se eu estou aqui, neste altar, eu sinto a força que existe em cada coração e acredita, o mundo seria diferente. Se eu estou aqui, neste altar, eu sinto a força que existe em cada coração e acredita, o mundo seria diferente. Se eu estou aqui, neste altar, eu sinto a força que existe em cada coração e acredita, o mundo seria diferente. Se eu sinto a força que existe em cada coração e acredita, o mundo seria diferente. Então, agora, nós vamos ouvir um trecho da palavra de Deus, extraída do profeta Amós, capítulo 7, versículos de 12 a 15. Eu gostaria de lembrar a todos, esse texto, esse texto eu escolhi para ser lido no dia da minha ordenação sacerdotal. O profeta, o homem simples do campo, foi escolhido para celebrar, para anunciar a palavra de Deus. A minha direita, se alguém quiser ficar mais próximo do altar, vocês estão aí no canto, quiser ficar mais próximo, estejam bem à vontade. Está bem, meus amigos? E que bem à vontade. Então, vamos ouvir a palavra. A Laila vai celebrar para nós. Se puder, quem quiser ficar sentado, pode. Pode ficar sentado. Vocês aqui na frente também, pode sentar, está bem? Não querem? Não dá? Depois a gente arruma um guindar, se levanta, não aguentar. Certo? Então, vamos ouvir a palavra de Deus. Naqueles dias, disse a Amazias, sacerdote de Betel, Amós. Amós respondeu a Amazias. Eu não sou profeta, nem discípulo de profeta. Eu sou criador de gado e cultivador de sicômoros. Pois Javé, quem me tirou de trás do rebanho e me ordenou, vá profetizar ao meu povo Israel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Que a palavra do Senhor veio até nós. Coisa mais linda do mundo é a vida. Os pés, são os pés daqueles que anunciam a paz. Vamos aclamar a palavra de Deus, cantando o canto de aclamação ao Santo Evangelho, que não está nesse poder, mas todos nós sabemos de qual. São belos pés do mensageiro. Que a palavra de Deus, cantando o canto de aclamação ao Santo Evangelho, que anunciam ao Senhor. Que anunciam ao Senhor. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele vive. Ele reina. Ele é Deus e o Senhor, Deus, Senhor, chegou com todas as horas. E quem está, quem está, quem está, vem junto a nós, Seu corpo santo a nos tocar, vive em vencer. Ele está, Ele vive. Ele vive. Ele reina. Ele é meu. E Senhor, Ele vive. Ele reina. Ele é meu. Ele é meu. Ele é meu. É assim que gostaria que o Eduardo Mesquita, presidente da feira, proclamasse para nós um trecho do Evangelho de São João, que nos anima porque Jesus nos chama de amigos. Diz Jesus aos seus discípulos. O meu mandamento é este. Amem-se uns aos outros, assim como eu amei vocês. Não existe amor maior do que dar a vida pelos amigos. Vocês são meus amigos se fizerem o que eu estou mandando. Eu já não chamo vocês de empregados, pois o empregado não sabe o que o seu patrão faz. Eu chamo vocês de amigos porque eu comuniquei a vocês tudo o que ouvi de meu pai. Não foram vocês que me escolheram, mas eu que escolhi vocês. Eu os destinei para ir e dar frutos e para que o fruto de vocês permaneça. O pai dará a vocês qualquer coisa que vocês pedirem em meu nome. O que eu mando é isto. Amem-se uns aos outros. Palavra da salvação. Não abusando do sacrifício de vocês, a maioria mal acomodada em pé. Mas eu não poderia de repetir um pouco com vocês a nossa grande missão. Quando nós fomos batizados, nós recebemos uma vocação com três dimensões. Somos profetas, sacerdotes e reis. Sacerdotes para oferecer tudo o que nós somos e temos ao nosso Criador. Nós somos reis porque fomos escolhidos para servir o outro. independente de como é o outro. Sua religião, raça, língua ou nação. Fomos escolhidos para servir. E a outra dimensão, sermos profetas. O que é ser profeta? É partilhar com o outro a sua experiência de Deus. É no dia a dia você partilhar com aquelas pessoas que fazem parte da tua vida a sua experiência de Deus. Foi isso que os profetas fizeram e faz até hoje partilhar com o outro a sua experiência de Deus. Foi para isto que fomos chamados e enviados para profetizar. Para partilhar com todos que Deus está no meio de nós. E nesta partilha, eu gostaria de agradecer a Deus os 15 anos da FAPIXA. Eu fico imaginando nos corações desses jovens, há 15 anos atrás, sonhando a fazer uma feirazinha. Há 15 anos atrás, como não seria este lugar? Como será que foi isso daqui? Talvez umas barraquinhas com sapé, com bambu e algumas caseiras. Há 15 anos. A mesma equipe de 15 anos atrás, sempre lutando. A missa, graças a Deus, nós estamos aqui para rezar com eles. Para agradecer com eles tudo o que tem acontecido de bom para Jacareí e região à feira. Esta feira hoje, ela é para Jacareí e região. E é o resultado do esforço da benção desses trabalhadores. Eduardo Mesquite, Zé Abraão, Paulo Torso, André, Tercílio, Juvenil, Morrego. Deus abençoe vocês. Eu tentei conseguir, nos logotipos, uma recordação de cada ano. Eu gostaria que a secretária, a Rosa, Sapoleia Rosa, trouxesse ou algumas das secretárias do trabalho. Colocasse no altar alguns logotipos desses 15 anos. Voltaram dois. Mas esses dois logotipos, vem representado essas duas jovens. Essas duas jovens representando os logotipos que faltaram de cada ano. Estão aqui nesse quadro. Nós queremos entregar ao Zé que você colocasse no altar, Zé. E esses logotipos, lembrando o esforço de cada um de vocês. De cada ano. Cada momento da vida. Lembrando cada ano desses daqui e aqueles momentos que vocês passaram. com muito carinho, com muito esforço. Colocando no altar os momentos que passaram durante 15 anos. Meus queridos amigos. Isso tudo acontece porque foi grande obra de Deus. Aliás, tudo que é bom é obra de Deus. Foi cheio de bênçãos de Deus. Agradeço particularmente a comissão de festa e a comissão organizadora da FAPIRJA. Uma recordação nossa. Recordando todo o povo rural. Todas as pessoas que trabalham e lutam. Dizendo que eu lhes pague a vocês. O senhor Antônio Arantes. Eu sou esposo de Igaratá. Vindo até o altar. Trazendo uma homenagem a cada um de vocês da organização. Em meu nome. Do padre João Osmar. Vou entregar ao Eduardo Mesquita. Esta recordação nossa. Com muito carinho. Com muito amor que eu tenho por vocês. Zabrão. Cada um de vocês da comissão. Vou entregar ao Eduardo. Esta recordação. Do padre João Osmar. Dizendo que Deus abençoe. Gostaria. Que Deus Eduardo lhesse para a comunidade. 15 anos de FAPIRJA. Aos amigos da diretoria e funcionários. Parabéns. O senhor otorga ao seu lado. Para te defender dentro de ti. Para te conservar diante de ti. Para te conduzir atrás de ti. Para te guardar acima de ti. Para te abençoar. Padre João Osmar. Junho de 97. Padre. Em meu nome. E toda a minha diretoria. E companheiros. Gostaria de agradecer. Do fundo da população. Esta homenagem que o senhor fez. Muito obrigado. O único gesto. Que faz de nós. Missionários e profetas. É o amor. É ligação com o outro. Fazer uma ponte de amor. Uma ponte de amor. Ligando uns aos outros. Dizendo. Somos amigos. Amigos. Completando a nossa reflexão. Como profeta de Deus. Tenho certeza que todos sabem cantar. Número 10. Número 10. Número 10. Vamos construir uma ponte em nós. Que bonito. Que bonito. Que bonito. Que bonito. O meu menino, com pezinhas lá no fim, ele será todo seu, se você pensar assim, vamos construir uma fonte em nós. Vamos construir, para ajudar seu coração ao meu, como a bonde existe em nós. E você que é gente grande, também pode aprender, que amar é importante no meu mundo e para você. Mas eu tenho a esperança de você ser meu amigo, de voltar a ser criança, para poder ficar comigo. Vamos construir, uma fonte em nós. Vamos construir, para ajudar seu coração ao meu, como a bonde existe em nós. Tudo que se estranha, como se pode conseguir, dentro do oeste. Vamos construir, para ajudar seu coração ao meu, como a bonde existe em nós. Vamos construir, para ajudar seu coração ao meu, como a bonde existe em nós. Vamos construir, para ajudar seu coração ao meu, como a bonde existe em nós. Vamos construir, para ajudar seu coração ao meu, como a bonde existe em nós. Os seminaristas, os seminaristas, futuros padres, estão acompanhando a santa missa, pois vão ajudar na comunhão. Venham cá, também aqui, passam por trás do altar, também. Vem, nós vamos fazer nosso ofertório, vamos colocar no altar, o pão e o vinho, sinal da nossa missão sacerdotal de oferta. Parece que é o padre João Osmar, não parece? Para a fossa do Parque de Meia Lua, neste ofertório, eu pediria a cada um de vocês da comissão, da comissão, para colocar no altar, lembrando cada um, tá bem? Cada um vai colocar uma ostiazinha na patena, lembrando os momentos daquele ano que vocês trabalhavam. Sejam momentos difíceis, com dificuldade, não vamos lembrar, não. Só vamos recordar, neste momento, aquelas coisas boas que aconteceram naquele ano. Dizendo ao Senhor, obrigado por tudo, tá bem? Como é de costume, na hora do ofertório, existe uma partilha. Tinha uma comissão aí, de pessoas que resolveram a fazer uma coleta para ajudar na nova evangelização. Projeto ao novo milênio. Então, aproveitaram o ofertório, o momento de oferta, como fizemos no início, uma rosa, as folhas de canto. Agora, eu não sei quem, mas vamos fazer, por toda a plateia, a coleta, para novo ano, nova evangelização, tá bem? Bem, para o ofertório, vamos começar, preparando o altar. Lembrando o primeiro ano da fabulsa. Primeiro ano, alguém recorda de alguma coisa boa que aconteceu no primeiro ano? Alguém de vocês? Não precisa não falar, tá bem? Não precisa nem falar. No primeiro ano da fabulsa. No primeiro ano. E vou pedir... Zé Abrão, você estava no primeiro ano da fabulsa. Zé Abrão, você tem na sua memória mais ou menos o que foi aquele dia, aquele momento, aquele ano. Mais ou menos a sua ideia, esta região como que era. Eu gostaria que você colocasse na patena aquele ano da tua vida. Sua família, tudo o que aconteceu no seu trabalho naquele dia. Então vai colocar na patena o primeiro ano da fabulsa. Zé Abrão. Eduardo Mesquita. Por favor Eduardo, coloca na patena também uma hoste, lembrando o primeiro ano, o segundo ano da fabulsa. E os momentos da vida de vocês. Juvenil, terceiro ano, o terceiro ano, o terceiro ano, o André, o Zé, o Paulinho, lembrando daqueles anos. As esposas também batalharam juntos nesse tempo. Polinês. Vocês também da comissão, colocaram uma hoste na patena, para ofertarmos os anos da fabulsa. Vamos cantar o canto do ofertório. Canto do ofertório. Cinho da terra. Cinho da terra. 튼 ihrerбо đ towers. Cinho de tr owl goaz. Cinho da terra. Jovem do trigo. Cinho da terra. 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 Recolher, olhar, apagar cana Roubar da cana, doçura do mel Se não usar de mel Apagar a terra Conhecer o rei Jesus da terra E o da terra proviste a estação De percundar o chão Todos os santos, entoamos um cântico novo Para proclamar a vossa bondade Cantando a uma só voz Santo, Santo, Santo Senhor Deus do universo O céu e a terra programam A vossa glória Voltando nas alturas Bendito o que vem Em nome do Senhor Voltando nas alturas Céus, Santo, Santo Senhor Deus do universo O céu e a terra programam A vossa glória Voltando nas alturas Bendito o que vem Em nome do Senhor Voltando nas alturas Na verdade, ó Pai, vós sois santo E fonte de toda a santidade Santificai, pois, estas oferendas Derramando sobre elas o vosso Espírito Afim de que se tornem para nós O corpo e o sangue De Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso Estando para ser entregue E abraçando livremente A paixão Ele tomou o pão Deu graças E o partiu E o deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos E comei Isto é o meu corpo Que será entregue Por vós Do mesmo modo Ao fim da ceia Ele tomou o cálice Em suas mãos Deu graças Novamente E o deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos E bebeu Este é o cálice Do meu sangue O sangue Da nova e eterna Aliança Que será derramada Por vós E por todos Para a remissão Dos pecados Fazer isto Em memória De mim Eis o mistério Da nossa fé Luciamos Senhor A vossa morte E promovamos A vossa ressurreição Vinde Senhor Jesus Celebrando Pois A memória Da morte E ressurreição Do vosso filho Nós Vos oferecemos Ao pai O pão Da vida E o cálice Da salvação E vos agradecemos Porque nos tornaste Dignos De estar aqui Na vossa presença Eu vou te dar o Senhor Dignos E eu vou te dar o Senhor De estar aqui Dignos Eu vou te dar o Senhor De estar aqui Dignos